Ezequiel capítulo 22, versículo 30 Entre eles, alguém que construísse um muro e ficasse firme na brecha diante de mim Em favor do país, para que eu não destruí, mas não encontrei É o Senhor reclamando com o profeta Procurei entre eles Claro, você precisaria ler todo o capítulo 22 para você entender esse entre eles Alguém que construísse um muro e ficasse firme na brecha Eu quero mostrar para você alguém que ficou firme na brecha E porque ficaram firmes na brecha, eles puderam ver a sentença que pesaria sobre a nação ser modificada Nós estamos no acampamento no combate da oração Nós queremos rezar Já imaginei um combate na oração Sendo todo ele movido na oração Já imaginou? Para 2021 Todo ele regado na oração Quero mostrar duas pessoas que ficaram na brecha Que entenderam esse sentimento do coração de Deus Primeiro Um homem chamado Mardoquil Vou ler para você rapidamente, para você entender o que é ficar na brecha O país está ameaçado Os judeus desse país, todos eles estão debaixo de uma grande ameaça de morte De um extermínio É como se fosse o que aconteceu na Alemanha na época do nazismo Todos os judeus ameaçados E claro, Mardoquil era judeu A rainha Esté, uma judia Então ela também corria risco E aí Mardoquil pôs-se em ação E fez tudo o que Esté, a rainha, lhe havia mandado Reunindo com os anciãos do povo Rasgou suas vestes Olha o que é ficar na brecha Endossou o pano de saco E prostrou-se com a face por terra De manhã até a noite E aí esse homem elevou a Deus uma oração Ó Deus de Abraão Deus de Isaac E Deus de Jacó Tu és bendito Senhor, Senhor Rei Todo-Poderoso Em teu poder estão todas as coisas E não há quem possa resistir a tua vontade Se decidires salvar Israel Vou repetir E não há quem possa resistir a tua vontade Se ele, Deus Decidir salvar Israel Pois tu fizestes o céu e a terra E todas as maravilhas que se encontram na abóbida celeste Tu és o Senhor de todas as coisas E não há quem possa resistir a tua majestade Tu sabes, Senhor Que eu, de boa vontade Adoraria as plantas dos pés de Amã Para salvar Israel Não fiz, porém Para não colocar a glória De um ser humano Acima da glória do meu Deus E não adorarei a outro Senão a ti, Senhor meu Deus Se ele se humilhasse diante de Amã O próprio Amã Conversaria o coração do rei A repensar A tragédia E ele disse Se eu fizesse isso A sentença Ela seria modificada Mas Eu decido Não colocar a glória de um ser humano Acima da glória Do meu Deus Não faço isto por arrogância Nem por vanglória, Senhor Aparece, Senhor Manifesta-te, Senhor Agora, Senhor e Rei Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó Tem compaixão do teu povo Pois nossos inimigos Olha a sinceridade do coração dele Querem nos exterminar E destruir a tua herança Eliminar a tua herança Não desprezes a tua parte Que um dia foste lá no Egito E resgatastes para ti Da terra do Egito Ouve a minha súplica E ser propício A tua herança Olha que belo apelo Transforma O nosso pranto Em alegria E é o que nós queremos pedir Nesta tarde Transforma O nosso pranto Em alegria Para que Vivendo Louvemos o teu nome, Senhor Sim Sim Não feches a boca Dos que cantam o teu louvor No Senhor Repito Procurou Refúgio No Senhor O que que essa mulher A rainha Ela fez Tirando suas vestes de luxo Porque ela é uma rainha Cobriu-se com vestes de luto Em vez de perfumes finos Encheu a cabeça Encheu a cabeça de cinza E humilhou Durante Duramente Seu corpo Com jejum Prostrada por terra Com suas escravas De manhã A noite Assim Orou A rainha Esté Ó Deus de Abraão Belíssimo Assim como Madorqueu Ela começava A sua prece Assim Deus de Isaac E Deus de Jacó Tu és bendito Nós queremos reconhecer A presença de Deus Esta tarde Aqui Aí na sua casa Socorre-me Pois estou sozinha Não tenho Outro Defensor Senão Tu Senhor Já quero chamar Sua atenção Para esse versículo Não tenho Outro Defensor Não tenho A quem Recorrer Não estou aqui Criticando E não estou Dizendo que você Não deva Fazer isso Não Mas antes De recorrer Aos homens Recorra A Deus Antes De recorrer Aos homens Filho Filha Recorra A Deus Escuta Papai Escuta Mamãe Antes 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 de recorrer Qualquer Socorro Lembra Lembra Nós poderíamos contar Biblicamente Um por um Dos fatos Que Esté Vai colocar Agora em evidência Um por um Ela começa Com Noé Deus salvou Marci Jonas Do ventre Leia Lembra Ouvindo Ouvindo o livro Dos meus Antepassados Senhor Que tu livrastes Ananias Azarias Misael Da fornalha De fogo O que aconteceu Quando esses três jovens São lançados Dentro da fornalha Um quarto homem Desce com eles Ouvindo o livro Dos meus Antepassados Senhor Que tu retirastes Davi Da cova Dos leões Deus que desceu Na cova E fechou A boca Dos leões Ouvindo o livro Dos meus Antepassados Que tu Compadecestes De Ezequias Rei dos judeus Quando Estavas A porta Da morte E orava Por sua vida E lhe concedestes Mais Quinze anos Lembra Quando o profeta Isaías Vai a casa Do rei Entra no quarto Do rei O rei Está ali na cama O profeta É direto Coloca tua Casa em ordem Rei Porque tu Vais morrer Dá a péssima Notícia E sai O rei Se volta Para a parede Começa a chorar 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 Isaías Nem tinha saído Dos átrios Do palácio Quando o espírito Suscita Para que ele Volte ao quarto E quando ele Volta ao quarto Ele precisa Profetizar Para o rei Que Deus Está dando ao rei Uma sobrevida Mais quinze anos Ouvindo o livro Dos meus antepassados Senhor Que tu Concedestes um filho A Ana Que fato maravilhoso A mãe do profeta Samuel Que está ali Orando Ela que tinha sido Ridicularizada Por Fenena A outra esposa Mãe de filhos Que ficava Desculpa Numa linguagem Bem jovial Tirando o sarro De Ana E Ana Naquele último ano Ela sobe Ao templo E com certeza Ela deve ter dito Para si mesma É minha última tentativa Mas quando ela Chega ao templo Aquela hora Da presença Do altíssimo E olha Ela já tinha feito isso Outras tantas vezes Mas a graça Tinha sido Reservada Para aquele ano Para aquele momento Histórico Era naquele momento Que o profeta Samuel Precisava nascer Em resposta A oração Que brotava De sua alma Ela recebeu A graça De ser mãe Do profeta Samuel Ouvindo o livro Dos meus antepassados Senhor Que tu libertas Até o fim Até o fim A todos Os que Te agradam Aqui é um detalhe Nós queremos Orar na presença De Deus Mas que tu Libertas A todos Os que te Agradam Uma perguntinha A sua vida Tem agradado A Deus Desculpa A vida Daquele irmão Daquela irmã Que contraiu Covid Estava agradando A Deus Porque talvez Você pode ter Orado Orado Clamado Suplicado Mas a vida Que ele vivia Que ela vivia Estava Em plena concordância Com a vontade De Deus Nos questionemos Por que nos questionemos Repito Agora Esté Está orando Ouvido O livro Dos meus Antepassados Senhor Que tu Libertas Que tu Libertas É uma Afirmação Até o fim Como ele Fez com esses Outros Que o padre Acabou de Mencionar Porém A todos Que te Agradam Como é que você Quer que o senhor Te liberte Numa vida Que não Agrada a ele Que não está Em plena concordância Com a vontade Dele Esses dias Rogério Alguém Na hora Eu nem sei Como responder Para não ser Indelicado Com as pessoas Então a gente Tenta disfarçar Para não ser Indelicado A pessoa Convivendo Com uma outra Pessoa Em estado De pecado Mortal Para a fé Católica Padre o senhor Reza pelo meu Relacionamento Você fica assim Sem jeito Não sabe o que dizer Para a pessoa Porque a gente Sabe que a pessoa Ela não está Dentro da vontade De Deus Mas como é Quem é o senhor Para afirmar Que a pessoa Não está dentro Da vontade de Deus Olha Eu estou Pelo menos Crendo que estou Em concordância Com a minha fé católica Estou falando Para católicos Apostólicos Romano Como católico Apostólico Romano Nós temos Uma lei Uma doutrina Que nos rege Para o não católico Ele vive Como ele quiser Mas para nós Católicos Existem Normas Orientações Decisões Já definidas Há séculos Pela igreja Como é que eu vou Orar Para que Deus Abençoe Um relacionamento Que eu tenho clareza Porque a pessoa Me deixou Informado Que não está Em plena concordância Com a vontade De Deus Agora pois Ajuda-me Porque eu estou Só E não tenho Ninguém Senão Tu Senhor Meu Deus Talvez hoje Você esteja Dizendo Com mistério Não tenho Ninguém Aliás Estou aqui Neste quarto Isolado Isolada Já estou Há dias Em pleno Isolamento Talvez É uma família Isolada Uns dos outros Não por causa Do covid Porque já não há Mais entendimento Dentro de casa Eu não sei Qual é a ameaça Que você tem vivido Que você está vivendo Só sei que nós Queremos orar agora Nos colocar na breja Eu e a Rogerinha Estamos aqui Ela já estava Conduzindo você Nós vamos orar juntos Clamar aos céus Suplicar a Deus Canta Rogério É mais uma canção Que o Senhor Está te inspirando Nós queremos Nos colocar Na presença dele Nesse clamor Nós queremos Nos colocar Na brecha Nesse momento Se o Senhor Estava procurando Alguém Na tarde de sábado Para se colocar Na brecha Pelo Brasil Nós estamos aqui Nos colocando Na brecha Por você Por você Que nos acompanha Pelo sistema Canção Nova De comunicação Nós decidimos Nos colocar Na brecha Fazer deste momento Um momento de intercessão Um momento de súplica É levar Na presença Do Altíssimo O nosso grito O nosso clamor A nossa prece Pedindo Pedindo que o Senhor Volte Para a nossa nação O seu olhar Misericordioso O seu olhar Bondoso Que o Senhor Mude A sentença Que pesa Sobre a nossa nação Sentença de morte Que pesa Sobre a nossa nação E de outras Tantas Maldições Que temos visto Que temos ouvido Que o Senhor Tenha misericórdia Do nosso povo Como eu dizia Para você Ezequiel 22 O profeta Está recebendo De Deus Tudo aquilo Que Jerusalém Está vivendo Contrário A vontade De Deus O povo Está totalmente Descabeçado E olha Até os sacerdotes Caíram nessa Vamos usar uma expressão Não tinha padre Da época Mas para você entender Como se fossem Os padres Da época Até os padres Da época Caíram Caíram feio Os sacerdotes Violam minha lei Profanam Minhas coisas santas Eles não distinguem Entre o sagrado E o profano Olha a dor Do coração de Deus Dita pela boca Do profeta Eles não Distinguem mais O que é sagrado O que é profano Misturou tudo Eles estão No meio dos leigos Não sabem mais Quem é leigo Quem é padre Porque misturou tudo É essa reclamação De Deus Para o profeta Ezequiel Nem ensinam A diferença Entre puro E impuro Agora tudo vale Não ensina mais O que é certo O que é errado Deus estava reclamando Ignora os meus sábados E eu sou profanado Entre eles Porém O chefe Dentro dela O chefe Da cidade O governo Da cidade São como lobos Que despedaço Que despedaçam A presa Derramando O sangue Destruindo vidas Para tirar lucros Injustos Meu Deus Parece que É o que estamos vivendo Olha quantas Terríveis notícias De pessoas aproveitando Do covid Do dinheiro público Para encher os bolsos Não estão nem aí Se estão morrendo Não está preocupado O chefe Dentro dela São como lobos Que despedaçam A presa Derramando Sangue E destruindo Vidas Para tirar lucros É o grito Do profeta Os profetas Que na época Profetizavam Cobrem Tudo de reboco Tem visões ilusórias E adviações Mentirosas Dizendo Assim diz o Senhor Deus Quando na verdade O Senhor não falou nada Profecia atual E aí termina Com esse versículo Que eu Iniciei Procurei entre eles Estava tudo Contaminado Canta Rogério Vamos nos colocar Na presença dele Eu convido você Que está na sua casa A se colocar em pé Amém Vamos nos colocar em pé Vamos fazer essa tarde De intercessão Isso que o Padre de Mil Se trouxe É uma grande verdade Eu confirmo Nós estamos Um pouco atordoados Padre de Mil Tem muita gente Sem saber o que fazer Tem muita gente Dormindo Tem muita gente Se distraindo E nós não podemos Perder a oportunidade Neste final de semana De pedir a Jesus Senhor Muda o rumo Muda o rumo Nós estamos rezando pouco Meus irmãos Já era Pro nosso país Já está em declínio Do número de contaminados De mortos Já era pra nós Estarmos em outros quadros Se nós tivéssemos Rezado mais Vamos nos colocar Em oração Levante seus braços Canta comigo Invocamos O teu nome Invocamos o teu poder Invocamos O teu poder Invocamos A tua presença Invocamos A tua presença No meio de nós No meio de nós Senhor Volta o teu olhar Para nós E tem misericórdia Deus Invocamos Invocamos O teu nome O teu poder Invocamos O teu poder Tua presença Invocamos A tua presença No meio de nós Peça pra ele Manifesta Senhor Teu poder Tua força Manifesta Senhor O teu poder Manifesta Senhor A tua força Neste lugar Neste lugar Manifesta Senhor Manifesta Senhor Neste lugar O teu grande amor Que tudo pode cura Que tudo pode curar E prostrou E prostrou Nós nos Nos defender Que vai nos defender Que vai nos salvar Senhor Não é Não é Podem nos ajudar Mas não é o ministério 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 Senhor 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 É o nosso clamor Deus Diante de tanta morte Nós estamos pedindo Nós estamos pedindo Salva-nos Salva-nos Salva todos aqueles Que te agradam Todos aqueles Que tem buscado Viver Com coerência Uma vida Que te agrade Deus vem Socorro Deus vem Auxílio Nós bem sabemos Porque tua palavra Nos revela O Senhor Faz nascer o sol Sobre os bons E sobre os maus Sobre os justos E sobre os injustos A tua palavra Nos revela Mas o Senhor Volta o teu olhar Para aqueles Que o temem É bíblico Volta o teu olhar Para nós Deus Senhor Que nesta tarde Aqui Neste rincão Do meu Senhor Nós Na nossa pobreza Na nossa simplicidade Possamos atrair Os teus olhares Misericordiosos Sobre nós Os teus olhares Misericordiosos Sobre a nossa nação Os teus olhares Misericordiosos Sobre cada família Desta nação Deus O teu olhar Misericordioso Sobre cada jovem Sobre cada rapaz Cada moça Senhor Que os teus Olhares misericordiosos Se voltem Para a política Da nossa nação Para a economia Da nossa nação Deus Nós clamamos Que os teus olhares Misericordiosos Se voltem Para a saúde Da nossa nação Tem de misericórdia Deus Tem de compaixão Tem de piedade Como este Nós estamos Declarando Que nós também Já ouvimos E ouvimos E ouvimos Recentemente Que o Senhor É favorável Para com todos Aqueles que o temem Todos aqueles Que o temem O Senhor Tem modificado Sentenças O Senhor Tem abençoado O teu povo O Senhor Tem curado O teu povo O Senhor Tem modificado A sorte Do teu povo Nós temos visto Nós temos assistido Deus Nós temos contemplado Quão grande É o Senhor O Senhor Ainda não nos abandonou Como muitos Pensam Não Deus O Senhor Ainda nos assiste O Senhor Ainda nos protege O Senhor Ainda nos defende O Senhor Ainda é um Deus Providente Mesmo diante Das nossas Infidelidades Mesmo diante Das nossas Não correspondências O Senhor O Senhor Ainda é um Deus Fiel O Senhor Ainda tem Demonstrado Fidelidade Senhor Mas nós nos voltamos Para ti agora Nesta hora E com humildade Nós clamamos Volta o teu olhar Para nós Deus Volta o teu olhar Misericordioso Deus Nós estamos nos aproximando Da hora da misericórdia Senhor Na hora da misericórdia Abre Abre o teu coração Misericordioso E faz com que A tua misericórdia Ela se derrame Sobre todos nós Senhor É uma súplica Senhor Insistentemente Como Mardoqueu Nós estamos Clamando Como Esté Nós estamos Clamando Volta o teu olhar Para nós E tende Compaixão De nós Tende misericórdia De nós Misericórdia Daqueles que não Tem a quem recorrer Misericórdia Daqueles que não Sabem Mas a quem Pedir auxílio A quem pedir ajuda Tende misericórdia A Deus Dos pobres Tende misericórdia Daqueles que foram Postos em corredores De hospitais Porque já não há mais UTIs Para salvá-los Já não há mais Meios De mudar a sorte Senhor Tende misericórdia Tende misericórdia Daqueles que na nossa Nação Já foram Selecionados Para morrer Senhor Na decisão Quem vive Quem morre Já foram Separados Para morrer Nós estamos Clamando agora A Deus Diante da tua presença Nós estamos Implorando Muda a sorte Muda a sorte Vem socorro Senhor Vem auxílio Vem auxílio Muda a sorte Da nossa nação Nenhuma sentença Humana Está acima Da sentença Divina Nenhuma decisão Seja ela A nível Municipal Governamental Presidencial Ela é mais forte Do que a sentença Divina Do que a intervenção E o socorro Divino E é a Ele Que nós hoje Estendemos os nossos Braços Faça isso Estique os seus braços Lá no alto Clame Pelo socorro De Deus Sobre a nossa nação Sobre a sua casa Sobre a situação Pelo qual você Está passando Hoje E diga ao Senhor Eu quero contar Com o auxílio Do alto Eu quero contar Com o auxílio Divino Eu quero contar Com o socorro De Deus E é a Ele Que eu invoco Neste momento Eu invoco Nosso Senhor Jesus Cristo Eu invoco Eu invoco A sua poderosa Ação No meio De nós Eu invoco Seu Senhorio Sobre nós E sobre todas As situações Que já são Denominadas Casos perdidos Porque para o Senhor Nada é impossível Nenhuma causa É impossível A Deus E eu estou Colocando agora Aqui Pertinho de nós Na cruz De nosso Senhor Jesus Cristo Todas as situações Que nós achamos Que já são Causas perdidas O nosso Brasil Não é uma Causa perdida O seu filho Não é uma Causa perdida O seu matrimônio Não é uma Causa perdida Nós estamos Invocando o poder Da misericórdia De nosso Senhor Jesus Cristo Nos adentrando Na hora Da misericórdia Que a cruz Que da cruz De nosso Senhor Se derrame Sobre nós Os raios A misericórdia Se espalhe Sobre os quatro Cantos da terra Nós estamos pedindo Senhor Jesus Que o teu olhar De benevolência De bondade Atinge agora Cada um Daqueles que sofrem Cada um Daqueles seres humanos Filhos de Deus Que estão Desprovidos De socorro Desprovidos De auxílio Seja ele Qual for Auxílio Na saúde Auxílio Também Na parte Financeira Auxílio Emocional Psicológico Nós estamos Pedindo Senhor Jesus Hoje Combatendo Na oração Neste acampamento Pedindo Reverte Jesus O quadro Reverte Jesus A sentença Reverte Jesus O diagnóstico Reverte Reverte Jesus A situação Financeira Reverte Jesus A situação De divórcio De separação Reverte Senhor Jesus Nós cremos Que o Senhor Pode fazer isso O Senhor Pode intervir Agora E é a partir Desse momento Que nós também Estamos mudando A nossa mentalidade Eu sinto Que nós Cristãos Temos que mudar A nossa atitude Diante daquilo Que estamos Vivendo A partir De hoje A partir Desta oração O Senhor Como o Padre Edmilson Trouxe Ele está Convocando Muitos E muitos Para estarem Na brecha Para estarem Na intercessão Porque Deus Pode reverter Muita coisa Ainda Pela força Da oração E eu digo mais Se a nossa nação Não está tão ruim É porque tem Muita gente Ainda rezando E nós te pedimos Jesus A força do teu Espírito Santo Que ressuscita Que renova Jesus Que dá vigor Aos filhos de Deus A força do Espírito Que eleva o nosso coração A Deus Traz a nós Senhor Um batismo No Espírito Uma graça Sobrenatural Que surgem Que possam Renascer Muitos e muitos Intercessores Que se colocam Agora de braços Erguidos Para que Toda situação Que aparentemente Não tem mais jeito Possa se reverter Vem Senhor E derrama teu Espírito Convoca os teus Filhos Senhor Para a oração Convoca os teus Amados Jesus Para a oração Derrama teu Espírito Sobre eles Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus É uma convocação Deus está convocando você Deus está hoje Neste fim de semana Procurando homens e mulheres Pelo Brasil Que aceitem Aceitem ficar na brecha E essa brecha Chama-se Intercessão Chama-se Oração Chama-se Súplica Clamores Senhor Senhor nós estamos aqui Diante deste mistério É uma imagem de um Crucifixo De alguém crucificado Que nós remetemos ao Senhor Do teu grande mistério Nós estamos clamando Jesus Clamando Para que pelo mistério Da cruz Cruz que para nós Não é sinal de derrota Mas é sinal de vitória Pela tua santa cruz Remixes o mundo Salvastes o mundo Senhor nós estamos clamando Que agora se levantem intercessores Homens e mulheres valentes A intercessão Senhor quem vai mudar As curvas De cada estado É a intercessão É a oração As curvas Serão modificadas Quando homens e mulheres Decidirem Dobrar seus joelhos Se não conseguirem Dobrar fisicamente Mas dobrarão Na humildade Dobrarão Na simplicidade Talvez dobrarão O joelho Deitado numa cama Sentado numa cadeira De rodas Dobrarão os joelhos Sentado no sofá Empurrando Algum Meio Para se locomover Se sustentando Numa bengala Deus São esses Que modificarão As realidades Que hoje Atingem Atingem As nossas nações A imagem que Senhor Me dá Padre Edmício É do Senhor Assinalando Muitas frontes Neste momento Ele assinalando Você Não é a toa Que você Decidiu Acompanhar O acampamento No combate Da oração Deus convocou Você Você poderia Estar assistindo Outras coisas Agora Ouvindo outras coisas Aliás A internet E a televisão Estar cheia de programação Diferenciada Mas Deus Te escolheu Nesta tarde Está assinalando Você Está escolhendo Você Para você Tomar o seu lugar Na brecha Para você Tomar o seu lugar De volta Ou para você Que está sendo Convocado Pela primeira vez Pela primeira vez E eu digo mais Não espere Acontecer Com você O que aconteceu Com o rei Ezequias Quando chegou A notícia De morte Para ele Quando o profeta Chegou na casa dele E disse Que o Senhor Havia lhe mandado Para dizer Para ele Arruma a sua vida Porque você Vai morrer Arruma a sua casa Porque você Vai morrer Não espere A má notícia Chegar Na sua casa Reza Antes Reza Antes Não espere O diagnóstico Chegar Você precisa Rezar Antes Não espere As situações Piorarem Na sua casa Não espere Mais alguém Ficar desempregado Agora é hora De nós Dobrarmos O nosso joelho E eu tenho certeza É a inspiração De Deus Deus vai impedir Muita coisa De acontecer Deus vai reverter Muitos quadros Deus vai impedir O avanço Deus vai diminuir A força do vírus Porque ele pode Fazer isso Eu já tenho recebido Tantos testemunhos De pessoas Que até foram Contaminadas E não sentiram Nada É a força Daquela pessoa Que estava rezando Meu irmão O mal Não pôde Nem chegar Perto dela Não trazer Nenhuma consequência Para a vida dela Porque ela estava Fortalecida De Deus Vem Senhor Jesus Assiná-la E se você está Aceitando Essa convocação Você vai dizer Eu aceito Senhor Você vai levantar O seu braço Assim e dizer Eu aceito Senhor Eu aceito Jesus Essa convocação Para entrar Na brecha Para rezar E eu quero Jesus Pela força Da oração Experimentar Muitos milagres Vem Senhor Não há quem possa Resistir A tua majestade Não há Por isso que Esta provocação Trazida pela boca Da Rogerinha Para a nozéria Profética Filho Coloca a tua casa Em ordem Filha Coloca a tua Casa em ordem Eu não sei Quantos meses Ainda teremos De pandemia Serão menos Se nós rezarmos Mais Isso Mas poderão Piorar Se nós Continuarmos Insistindo Em mantermos A nossa Casa desorganizada É como se Nós quiséssemos Com a nossa Casa desorganizada Provocar A ira de Deus Chamar A atenção De Deus Mas Gerando Dentro do coração Dele Esse sentimento Ruim Lembra De Sodoma E Gomorra Lembra A tentativa De Abrão Modificar A sentença Daquela cidade A tentativa De negociar Com Deus Para que As cidades Não fossem Destruídas Mas se lá Tiver 45 Justos 40 30 25 15 Se lá Tiver Eu não Destruirei Mas em Sodoma e Gomorra Não havia um justo Aliás Só havia um justo Lot Sua família Esposa E filhas Somente Toda a cidade Continuava Debaixo Dos escombros Do pecado Essa palavra Coloca A tua Casa Em ordem Coloca A tua Vida Em ordem Ela não Voltou Na boca Da Rogerinha Por acaso É o Espírito Chamando a nossa Atenção Para que nós Coloquemos a nossa Casa Coração Vida Interior Em ordem Como é doloroso A mãe Ter que Tentar buscar O filho Porque durante a noite Ele usou muita droga E bebeu Em plena pandemia Em plena pandemia Usou muita droga E bebeu Bêbado e drogado Drogado e bêbado Como é doloroso Como é sofrido Por coração Dessa mãe Filho Coloca A tua Casa Em ordem Coloca A tua Casa Em ordem Infelizmente Preciso Dizer A desordem Também causada Pelo pecado Neste tempo De pandemia Dizem Que os acessos A sites Pornográficos No tempo De pandemia Subiu Trezentos Por cento O Senhor O Senhor está chamando A nossa atenção Para colocarmos A nossa Casa Em ordem Padre de Milson Coloca a tua Casa Em ordem Coloca a tua Casa Em ordem Porque se tu não Colocares tua Casa em ordem Tu vais morrer Do mesmo jeito Senhor Provoca agora Dentro dos Corações Dos nossos Ouvintes Dos nossos Telespectadores Esse desejo De querer Colocar Em ordem Suas próprias Vidas Como querer Os favores De Deus Se a minha Vida Não lhe é Favorável Se a minha Vida Não lhe Agrada Se a minha Vida Não lhe Corresponde Em nada Como querer Os favores De Deus Senhor Nós estamos Clamando Nós estamos Nesta hora Nesta tarde Aqui Neste rincão Suplicando Para que a tua Graça vá Chegando A lugares Que nós Nunca imaginaríamos Que a tua Graça Chegaria Que o teu Poder Deus Curador Ele vá Chegando A lugares Que nós Jamais Imaginaríamos Que agora O teu Poder Curador Estaria Adentrando Esse lugar Esse espaço Físico Estaria Tocando Nesta pessoa Que nos Acompanha Pelo sistema Canção Nova De comunicação Deus Vá atingindo Aqueles que Precisam Ser atingidos Deus Se o Senhor Precisa Fazer algo De extraordinário Para que aqueles Que estão Em torno Desta pessoa Se converta Atinga Esta pessoa Deus Para que nela O teu nome Seja glorificado E aqueles Que vendo Que o Senhor Realizou Em favor Desta pessoa Se convertam Para ti Se voltem Para ti E depositem No Senhor A sua única Confiança E esperança Deus escuta O nosso clamor Vá tocando Vá tocando Em pessoas Que neste momento Precisam Do toque Da tua graça Pessoas Que aguardam Nesta hora Da misericórdia Pelo teu Socorro Pessoas Que se sentem Como o de té Sozinhas Pessoas Que não tem Um outro Auxílio Um outro Socorro Agora Que não seja O Senhor Pessoas Que sofreram Infarto De ontem Para hoje Deus Pessoas Que foram Encaminhadas Para as UTIs Pessoas Que estão Dentro das 48 horas Pessoas Que aguardam Por uma intervenção Do alto Uma intervenção Divina Eu estou Clamando agora Pai de misericórdia Deus Todo poderoso Em nome de Jesus Vá chegando A esses lugares Vá chegando A essas pessoas Vá atingindo Esses corações Vá visitando Essas realidades Dolorosas Tenebrosas Senhor Pessoas Que hoje Neste sábado Tiveram que conviver Com conflitos Com brigas Até mesmo Até mesmo Com ameaças De morte Até mesmo Mostrando Revolver Mostrando Faca Ou qualquer Um outro Meio Um outro Instrumento Que poderia Levar A morte Deus Eu estou Clamando Agora Visita Esses lares Visita Essas casas Pessoas Que convivem 24 horas Com pessoas Que estão Num grau Tal de dependência Que já não Sabe mais O que fazer Jesus Vem de socorro Vem de auxílio Vem de auxílio Dessas Vovós Que hoje Assumem Toda a realidade Dolorosa Dos netos Netos Que convivem Com a droga Netos Que vivem Numa vida De prostituição Garotos De programas Garotas De programas Deus Eu estou Clamando Pela vovó Mas eu estou Clamando Pelos netos Destas vovós Netos E netas Que precisam Da tua intervenção Deus Essa pessoa Que estava Sofrendo Hoje Terrivelmente De sinusite Que a tua graça Agora toque Que a tua graça Agora alcance Que a tua graça Liberte Esta pessoa Deste mal Da sinusite Jesus está tocando Em alguém Que tem uma lepra E essa lepra Ela não vai Avançar mais Acabou Hoje Nesse dia Você vai Marcar Essa data Esse dia 15 Nesse dia A partir Desse dia Ela não Vai mais Avançar Você pode Depois repetir Os seus exames E o médico Vai comprovar Olha Continua a mesma Coisa Ela não Avança mais Ela vai Desaparecer Ela vai Desaparecer Jesus está Tocando em Muitas pessoas Que estão Rezando E rezando Conosco Ele me mostra Uma sentença Que não vai A julgamento Porque aquele Que sentenciou Você A sua casa Vai desistir Dessa sentença Deus vai mudar O coração Dessa pessoa De tal forma Ele não vai Avançar O Senhor Está De verdade Barrando Sentenças Que já estavam Avançando Sejam Enfermidades Físicas Sejam Situações Emocionais Psicológicas O Senhor Está colocando Um basta Está colocando Um basta Na bebida E no vício Do alcoolismo Do seu marido Você pode Anotar Essa data Esse dia Depois desse dia Nunca mais O seu marido Vai voltar A beber Porque você Se colocou Na brecha Você se humilhou Diante de Deus E Deus Viu a sua oração Como ele Viu a oração Da rainha Esther Pelo seu povo Você se prontificou A rezar E o Senhor Está respondendo A sua oração Você vai perceber Você que toma Remédio Remédio controlado Uma melhora Na sua disposição Física E aos poucos O médico Vai tirar de você Todo esse medicamento Porque você Está bem Você vai chegar No médico E vai dizer Eu estou bem Doutor Eu estou muito bem Porque a partir de hoje Jesus está revogando Uma sentença Que estava Sobre você Uma maldição Que estava Sobre a sua vida Obrigada Jesus Para você Que estava Para perder Uma casa Uma casa velha Mas é a única coisa Que você tem Essa casa velha Essa casa E por causa Das dívidas Você estava Correndo o risco De perder Jesus Jesus vai dizer A você O meu auxílio Chegará Até você Não tenha medo Eu sou O seu defensor Obrigada Jesus Por todas Essas sentenças Revogadas Nessa tarde E revoga A sentença Do nosso país Revoga A sentença Daqueles que Nessa tarde Estão nas UTIs Senhor Estão entubados Quando aquela pessoa Foi para a UTI Você já pensou Já não adianta mais Eu já sei Que ela vai Embora Porque todos Aqueles que foram Para a UTI Que você conheceu Morreram Quem disse Meu irmão O Senhor Jesus Agora Nessa tarde Está ouvindo A sua oração Essa sentença Está revogada E essa pessoa Vai sair A cela Essa pessoa Vai se recuperar Pela força Da oração Obrigada Jesus Nós te louvamos Te bendizemos Te adoramos Te glorificamos Nosso Deus Pelo teu poder A tua graça A tua ação No meio de nós Nós estamos pedindo Que se levantem Muitos E muitos Intercessores Para que muitas Sentenças Nessa tarde Sejam revogadas Para que muitas Situações Sejam mudadas Sim Jesus Sela Os teus filhos E coloca a força Do teu espírito A força Do intercessor Dentro De cada um De nós Obrigada Senhor Olha a Maria Feridas externas Por exemplo Ferida No nariz Feridas em outras Áreas delicadas Do seu corpo Literalmente Ferido O Senhor está visitando você que trazia consigo essas feridas Uma pessoa que tem uma ferida crônica Você já procurou todos os tratamentos possíveis e imagináveis Numa tentativa de modificar tua sentença E nenhum médico, nenhum remédio te foi positivo O Senhor está agora curando você definitivamente Você receberá sobre o seu corpo uma pele nova Nem mesmo cicatrizes ficarão sobre o seu corpo Marca a data de hoje Guarda a data de hoje e você vai testemunhar Você tem fotos do seu corpo ferido E se não tinha foto do seu corpo ferido Tira a foto do seu corpo ferido ainda hoje Porque você vai ver o seu corpo totalmente sendo modificado por uma pele nova O Senhor vai restaurar a sua pele É o Senhor que é bondoso, o Senhor que é misericordioso É o Senhor que está trabalhando na medula de uma pessoa É o Senhor que está vendo em socorro da sua vida neste momento É o Senhor que está sendo misericordioso É o Senhor que está sendo misericordioso Pródigo para com você Você que trazia de uma forma muito visível Porque dá para ver de uma forma externa Uma alteração na sua barriga Do lado direito da sua barriga Ah, como que um tumor elevado Aí deste lado direito O Senhor está colocando a mão e esse tumor Ele vai começar a entrar no processo de diminuição Até o desaparecimento total Porque o Senhor está te visitando agora Uma pessoa que está colocando a pessoa Uma pessoa que falava com roquidão A sua voz era uma voz rouca Você já procurou todos os meios possíveis Para tentar eliminar esta roquidão da sua voz E Deus agora está purificando a sua voz Deus está agora trabalhando em teu favor O Senhor me mostra pessoas que tinham feridas na boca Não é afta É uma ferida na boca E Deus agora está te salvando Deus está te curando Deus está te libertando Deus vem em auxílio Deus vem em socorro Deus traz vitória Traz libertação Traz ressurreição Traz milagres Nesta tarde O Senhor prometeu pela boca do profeta Jeremias Que neste fim de semana, Deus Clama por mim Que eu te ouvirei E te mostrarei coisas ainda não vistas Coisas grandiosas Grandiosas e sublimes Senhor dá a nós a graça de contemplar O que o profeta proclamou, profetizou Continua falando para os teus filhos e filhas Deus, daquilo que o Senhor está operando O médico deu a essa criança alguns meses de vida Jesus está refogando É uma menina Uma menina pequena Jesus está revogando essa sentença Ela não vai viver somente alguns meses Para a glória de Deus Ela vai viver muitos anos Para que os homens acreditem Que Deus é quem comanda essa terra E Deus pode reverter todas as coisas Ele está revertendo o quadro Dessa criança Que vai viver muito mais Do que você imagina Não tenha medo Não tenha medo Jesus está tocando um homem Está com câncer de próstata Esse câncer Ele se espalhou E você está com medo De que Ele tem atingido também outros órgãos Estou dizendo a você nessa tarde Porque você está de joelhos Rezando na frente da televisão E é para você mesmo que Jesus está dizendo Que a sua sentença já foi revogada O seu testemunho Precisa ser proclamado Você precisa testemunhar A grande graça que Deus te deu Não somente fisicamente Mas espiritualmente Porque hoje você é um homem novo Obrigada Jesus Por tudo que o Senhor está realizando Por essa pessoa Que tem dificuldade de respirar Que tem dificuldade Porque o pulmão está enfraquecido Talvez por um câncer Por uma tuberculose Eu não sei qual a enfermidade Mas é como se eu visse Metade de um pulmão funcionando Jesus está revertendo Esse quadro clínico Neste momento Obrigada Jesus por isso Obrigada Jesus por esse jovem Que o Senhor está buscando Lá nos confins do mundo Que está desaparecido Jesus me mostra uma mãe Que tem um filho desaparecido E você tem esperança De que Ele está vivo Parece que o seu coração Tem certeza E Ele está mesmo Porque Ele vai voltar Para casa mãe E você vai testemunhar Essa grande graça Anote essa data O dia que você se colocou Na brecha O dia que você Aceitou a convocação De Jesus Para rezar E rezar para valer Deus mudou Todo um quadro Ele vai voltar Obrigada Jesus Nós te bendizemos Te louvamos E eu quero pedir a Jesus Nesse momento Rezando com o Padre de Mil Que todas Vamos dizer assim Aquilo que nós temos Pela frente Os quadros Financeiros Do nosso país As expectativas Financeiras Que sejam mudadas Que tudo aquilo Que seja uma curva Crescente De desemprego De miséria De fome Nós estamos pedindo A Jesus Que nesse momento Ele reverta A nossa nação Numa grande nação E vai ser a partir Da caridade Jesus me diz Vai ser a partir Da caridade Que nós vamos espalhar Sobre o nosso país Nós vamos conseguir Reverter um quadro De pobreza Muito grande Vem Senhor Jesus Faz isso Senhor Na nossa nação Que muitos corações Sejam tocados Para que possam Abrir as mãos E ter vontade De perder Neste momento Eu estou dizendo A você empresário Que você tenha vontade De perder seus lucros Neste momento Para que a nação Possa Ser reestabelecida Que você tenha vontade De perder benefícios Para que eles cheguem Na mão de outra pessoa Nós estamos pedindo Ao Senhor Que grandes e grandes Homens Do nosso país Sejam tocados Para que Através da caridade Deus possa Destruir uma sentença De miséria Que está sobre nós E que os jornais A internet Não se cansam De dizer Nós estamos Invocando ao Senhor E nós cremos Ele vai mudar Nós cremos Jesus Senhor eu quero ainda Te dar graças Nesses momentos Segundos Minutos finais Uma pessoa Que está em casa Você É dependente De uma cadeira De rodas Mas quando Começamos a orar Você começou a sentir Um formigamento Nas suas pernas Coisa que há séculos Você não sentia mais Você teve Vontade De se levantar Da cadeira Mas Porque você Estava só Na sala Você não arriscou Mas eu quero Declarar Para você Os dias Que você Permanecerão Permanecerá Nesta cadeira Estão se Se findando Estão se acabando Já já Nosso Senhor Te dará a graça De andar Livremente Sem A dependência Da cadeira A tua conformidade Com a cadeira Ela desaparecerá Porque o Senhor Te dará a graça De voltar A andar Quando passar A pandemia E você tiver A possibilidade De vir A canção nova Venha E traga Sua cadeira Para que o nome Dele Seja glorificado Para que o nome Dele Seja exaltado Para que o nome Dele Seja bendito Para que o nome Dele Seja adorado Hoje Amanhã E sempre Senhor Nós te bendizemos Por este momento De oração Nós te glorificamos Porque o Senhor Foi bondoso Não só para Com teu povo Mas para comigo Para com a Rogéria Para com os nossos Irmãos câmeras Para com os nossos Irmãos músicos Para com aqueles Que estão trabalhando Hoje na transmissão Deste evento Nós te glorificamos Deus Porque a tua graça Chegou a lugares Que nós Não temos noção Aonde que o teu poder Chegou Aonde que a tua graça Atingiu Aonde que a salvação Ela atuou Nesta tarde Nós te bendizemos Nós te glorificamos Nós te adoramos Nós te damos graças Que o Senhor Que o Senhor possa Continuar Estabelecendo milagres Curas Libertações Salvação de vidas Na Eucaristia Que teremos logo logo Dentro deste acampamento Deus Que a tua salvação Continue se estabelecendo Nós queremos te bendizer Senhor Por essas pessoas Que foram marcadas Como a Rogéria Nos trouxe Como intercessores Aceite o selo Aceite a marca do céu Sobre a sua vida O Senhor hoje Determinou Designou você Como intercessor Como uma intercessora Neste tempo Em que estamos vivendo Eu padre Você Interceda Reza no texto Interceda Do seu jeito Na sua simplicidade Não fique preocupado Ah mas eu Não coloque neste momento Nenhum tipo De limite Na sua intercessão Reza Reza do seu jeito Para que toda curva Seja ela qual for Seja modificada Pelo poder de Deus 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 Pelo poder de Deus